Ofereço pra todos vocês, Sonho de Cabo Fiz um poema com palavras tão bonitas Fabrichei bem na escrita, Também fiz uma canção Fui no jardim e pude as flores mais belas Margaridas amarelas E a rosa branca em botão Com muito gosto arrumei nossa casinha A sala é a cozinha E carpintos no quintal Concei o pasto e consertei a porteira Enfeitei a casa inteira É como se fosse um natal Lá na varanda amarrei de novo a rede Ajeitei bem na parede O quadro da Santa Sena No chão da sala tudo de terra batida Dei uma boa barriga Não ficou um grão de areia Na nossa cama pôs a coxa de piquê Barbeirada de crochê Que você fez tudo a mão Troquei a sonha com capricho e muito esmeio Apanhado o cabeceiro E falha as novas no colchão Chegou o dia que você ia voltar Eu cheguei até chorar de tanta felicidade Levantei cedo e me arrumei com muito cedo Reparti bem o cabelo Igual gente da cidade Botina nova que me apertava um pouco Calça de brianca de roco E o bigode veio a parar De lenço branco, camisa preta de lista Eu parecia o artista daqueles bem a falar De lenço branco, camisa preta de lista E bem na parede Composição do Natalinho, vamos lá Pode entrar minha paixão Eu já estava me esperando No espanto das curicatas Eu pressenti você chegando Eu tinha a plena certeza Que um dia ia voltar Porque o mundo lá fora É cruel, é de amargar Por sua tola aventura Eu passei tanta amargura Mas posso lhe perdoar Hoje prefere uísque Infelizmente eu não tenho Mas preparei pra nós dois Uma pinguinha de engenho A vida lá da cidade Conseguiu lhe transformar Nós temos tudo em comum Mas dá para conversar São coisas do coração Não é pra lhe dar essa mão Só quero desabafar Minha gente dá licença Eu quero chegar cantando Eu quero chegar sorrindo Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe Do estado do Paraíba Eu gosto daquela terra Mas sou piracicabando Vem a procura de amigos Os amigos querem encontrar Eu quero deixar saudade 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 quero levar Só cantando rodas boas Alegria e o chabaiano Gosto muito da Bahia Eu vou deixar saudade Eu vou deixar saudade E a noite E nós vamos lá Eu vou deixar saudade Se eu morrer